Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o NIT, estamos aqui de volta com o nosso Jurassic World É... a gente voltou lá pro... a primeira parte do Canadá, né? Que é o primeiro... o módulo do desafio, né? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó, o Canadá, tá vendo? Beleza, a gente passou... Aqui, ó, o Noroeste já tá finalizado, tá? Depois eu mostro pra vocês como que tá O Canadá eu voltei, né? Como que ele já tá finalizado também Aí eu tive que voltar nele pra gente poder mostrar os novos animais, né? Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar todos Porque eu tive que fazer uma grande alteração Lembra que a... o custo, tipo assim, a receita que a gente tá recebendo E a manutenção tava... mano, a gente tava recebendo um milhão e pouco Mas a manutenção tava um milhão e... um milhão e cem Tipo, a gente tava recebendo nada, nada, nada Mas por enquanto a gente bateu lá Aí eu vim e tô refazendo tudo de novo, tá ligado? As coisas aqui são bem caras aqui na parte do Canadá Mas... é isso Isso aqui vocês não ligam, tá? Porque isso aqui bugou Eu não sei como Esse aqui tá bugado Eu fui... sei lá, mover ele Assim, eu fui querer mover ele pra ver se dá o cocô no outro canto Tipo, agora não dá mais nada pra fazer, ó Ó, não dá pra colocar nenhum canto que tá retinho Tipo assim, tudo pra ele é... é horrível Tipo, tá sob o terreno E se for pro colocar de volta... tipo assim, bugou Tipo assim, eu vou... vai lá saber entender Tipo assim, não sei o que aconteceu aqui Mas tá bom, tudo pra ele agora não vai E nem apagar, vai, ó Ele é como se fosse ininsistente Tipo assim, ele é fixo Só fica aí Então por isso que eu nem conectei nada Vamos lá, né? Lembra que tinha dois aviários, né? Um aqui e outro aqui Beleza, agora nós temos uma parte aquática, meu parceiro Colocamos aqui uma parte aquática pequenininho Por enquanto só pra gente ver como vai ser essa jogada E é claro que a gente já foi na busca do fóssil Aqui, ó, tartariguinha Vamos ver... vamos na parte da tartaruga Que ela é a nova candidata Aqui Opa, uma só já dá, já Tá, quando já tá vindo uma dela Eu já tava vendo esse cara aqui O do... do Clilers Teo, sei lá como que é o nome Não sei, nem sei como pronunciar É, pronunciar Vamos deixar na pele padrão Por enquanto é essa Essa que é a pele dele Eu coloquei... Humilde Pra, né? Pra ter o espaço bem mais, assim Amplo pra ele Sem pedir muito espaço Aquelas coisas todas E o tempo de vida ele já vem em uma E eu coloquei outra aqui Então... Ele é mais barato também 141 Eu não sei se ele é... Não sei se ele é grande Se ele é pequeno A gente vai ver o tamanho dele O tamanho dessa espécie Pra falar a verdade Eu acho que já tem já nos documentos, né? Aqui Vamos ver se a gente... Ó, aqui, ela tá tartariguinha Ah, a dieta dele é cardume Beleza Comprimento 5 metros Altura 1 metro Nossa, é maior que a gente, mano? Não, tipo assim 1 metro de altura? Bichão é como? Bichão é gigante E 5 metros de comprimento Mano do céu É maior que nós aqui 5 metros de comprimento Assim de comprimento É bem que nós mesmo Vamos ver o outro aqui Que a gente acha aqui Ó o som dele É... Esse é o som dele Então tá, ele também é Dieta de Cadume Comprimento 10 metros de comprimento Mano do céu E 1 metro de altura Nossa senhora Os bichão era gigante 10 metros, filho É muita coisa Cadê o outro novo? Cadê o outro? Vamos ver o outro novo aqui Vamos lá Vamos descendo A biblioteca aqui De dinossauros Dinosauros Bora Esse aqui 15 metros de comprimento Nossa E 1 metro de altura É, um golfinho, né? Ó Mano, esse surgido É muito da hora Tá, eu acho que o outro A gente pulou Deixa eu ver aqui Se eu pulei mesmo Acho que eu pulei Passei direto Ou tipo assim Eu acho que não Acho que Ah, sei lá Ah, depois a gente acha ele Cara, ele é bem diferente Ele é bem diferentão mesmo Ou só se ele não vai tá aqui Ah, ele aqui, ó Só isso Ah, tá Mano, 7 metros de comprimento Ele tem 1 metro de altura Nossa, todos esses novos Tem 1 metro só de altura Mas de comprimento Irmão Os casos são imenso Viveu entre 210 e Oi 240 milhões de anos atrás A gente tinha até 7 metros de comprimento Nossa senhora Monstro Você é louco Monstro, monstro, monstro Não dá Esse bichão é monstro Vamos ver se o espaço vai ser legal Vamos lá Antes de colocar o espaço Vamos colocar nosso observatório da água, né? O novinho, né? Novo, novo, novo Vamos colocar aqui E Vamos trazer o fluxo Pra cá Aqui Conectado Beleza Aqui E aqui Deixa eu ver Exibir Opa Aí sim Olha só que da hora Agora vai Vamos lá Selecionar os ovos Saiu um cardume aqui Não saiu de Humilde Eu vou pegar Vida longa Pelo menos vamos pegar um só De vida longa Eu vou tentar Fazer mais um Agora com a pele Aleatória Isso Opa Isso Salvar e sair Isso Vai vir tudo aleatório O cara que Saiu humilde, mano Se saiu humilde Seria muito bom pra gente Na parte do terreno Se ele pedir muito Assim Espaço Porque eu quero Pôr o ar-tataruga aqui Eu não sei se os dois Vão dar briga Tá ligado? É por isso que eu quero Tô nessa curiosidade Hoje o vídeo é só Só o lago Vamos lá Humilde Opa Humilde e vida longa Boa Nenhum desses dois Então esse aqui é Humilde e vida longa Beleza Pronto Vou deixar os dois vim Como que pediu pra nascer os dois Então vai vir Vai vir os dois Certo? E eu agora já vou Colocar o que? Coloco já a parte do alimento Então Vamos colocar um alimento pra cá Porque já tem um observatório aqui Então aqui É Tá E aliás Cadê aquela pedra lá Que o Que a tartaruga Fica em cima Vamos liberar Esse aqui é o verdinho Cor verde Parece um tubarão Assim Assim ó Assim parece um tubarão Um megalondonte Mas não é um megalondonte Eu falei pra vocês Que não ia ter um megalondonte aqui Se eu fosse você O estilo da naradeira Mano Olha só pra isso aqui Fala se não é um megalondonte Assim Quando você olha Cara Olha isso aqui Muito louco Mano Mano É muito foda Quando vê um animal novo Assim pra gente Mano Cara Olha só que Mano Ele é gigante Mano Olha o tamanho Disso aqui Velho Espaço aberto Tá 96% Acho que um Deixa eu ver A área pra ele É por isso que eu falei Que eu queria um milde Beleza Ficou bem Vamos ver o outro agora O outro agora é um milde Mas ele parece muito tubarão Quando ele desce Ó Olha Tá vendo assim Por isso que os caras Gabinou Nós Tipo Deu aquela Né Deu Fim Não Vai ter um megalodonte Vai Aí é um megalodonte Assim ó Assim é um megalodonte Ó Cara Mas tá muito louco Mano Mano Sinceramente Muito foda A área 1.70 Tá ampliando mais Tô vendo que Tem que ser só um Isso aí Não tem nenhum problema Então eu pego Deixo só um milde O milde é mais tranquilo Outro também Tá tendo um problema De espaço Mas Se der algum Bel Eu vendo um dos dois Não tem que ser só um Isso aí Mas o tamanho da área Pra ele ficar nadando Né mano A área é gigante Pô Para Vamos ver se vai esticar Mais um pouquinho Da área Mano Mano Eu não consigo nem fazer Aquela pronúncia Que ela fez Eu até esqueci Eu vou ter que ver o vídeo E A gravação dessa E eu vou ver Falar pra vocês de novo É eu acho que já ampliou demais Já era Só se eu fazer Alguma modificação Da parte do trilho Aqui ó Porque eu consigo esticar Mais um pouquinho Tipo assim Eu estico ela pra cá Tá ligado É assim ó Faço ela assim ó Aí eu jogo Um trilho Pra cá E a E a torre de energia Deixa eu ver Se eu consigo fazer Isso aqui agora Porque Tipo Eu curti Demais Rapaziada Deixa eu ver Jogar assim Bem assim Pro canto aqui Agora a gente Tira Esse aqui primeiro Beleza Agora é um Corte rápido Fazendo um favor Calma Segura Segura E segura É Tá Ah tá O alimitador marinho Boa Agora a gente Vem aqui Rapidão Rapidão Vem Vem Aqui Avançar Rapidão Agora a gente Vem E Bota o alimitador De novo Pronto Acho que agora Não tem mais Nenhum problema Não Beleza 2000 É Tá Você tá aí embaixo Da como que vai ter Problema de redução De visual Aí tá de tiração Comigo Não Não Só pode Irmão Deve tá de tiração Comigo Tá Eu não posso ver Ninguém Aqui Ele morreu Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Tá Tem dois Por enquanto Eu quero Soltar isso aqui De novo O espiradão Don't Consegui soltar Quatro Agora Eu tô com Humilde Humideza Porque a gente Aprendeu Na outra ilha Colocar Esses Bagadinho Humilde Ajuda demais Na área Do parque Tá ligado É Tempestade Vai dar Negatividade Monstra Por isso Por isso Que eu não vou Nem gastar Dinheiro Agora Tem que esperar Esperar Essa tempestade Passar Eu odeio Essa tempestade E essa aqui É o que demora Mais ainda Sabia Essa aqui É muito chato E tipo Eu adorei O meu bicho Eu vou ficar Olhando lá Até a tempestade Passar Tá vendo Como que vai Deixar invisibilidade Não vai conseguir Ver Mano Tá embaixo D'água O jogo Não entende Que o bagulho Tá embaixo D'água Então se for Assim Então não dá Pra ver Também Né Qual é a lógica Assim Assim é um tubarão Assim é um tubarão Pode ter certeza Vocês estão falando A mesma coisa Vocês estão pensando A mesma coisa Quando vocês viram assim Era um Megalodon Naquela Naquela imagem Mas não foi Foi esse cara aqui Monstra Esse cara aqui É monstro Ele tá lá Até nos outros jogos Tá Só pra lembrar Que é no Jurassic World O Como que é O O Mobile lá Então Eu tenho ele Lá no mobile Monstro Ele é monstro Morreu outro Agora só tem um dele Correto É Só tem um Só tá outro irmãozinho dele Calma Deixa eu ver aqui 182 Beleza Vamos lá Vamos ver aqui Abdomen É Tá Sai daí Já tá com humildeza Humilde é tudo Parceiro Humilde é tudo Quem tá com pouco life Saúde baixa Por que você tá com a saúde baixa Posso saber Posso saber se você tá com a saúde baixa Tá com faminta Aí Não pode tá faminta Assim E além de tudo Deixa eu ver aqui Tem que pegar aquele outro aquático Deixar ele pronto já Tem outra mais parte de aquático aqui Não né Ah tem esse aqui Que é o nosso peixe Cabuloso Monstrão Dá aquele descanso né Todo Tipo assim O povo precisa de descanso Mas será que eu vou dar pra ele iniciar um ovo? Dá Humilde É Vai isso aqui Vai dois Vai dois Ah vou lançar esses dois Pronto Dinheiro 176 mil De lucro Por enquanto tá super Assim Tá bom Mas porém tá ruim ao mesmo tempo Né Vocês sabem que A gente gosta de ganhar o lucro muito mais alto Mudei toda a dinâmica do negócio aqui Mudei demais mesmo 312 Mano Se tá deixando todo mundo aqui Mano Acho que eu vou deixar Eu vou baixar a plataforma Vou deixar tudo Só lá embaixo Pronto Só lá embaixo Já era Aí é o peixinho aí Mano Tamanho desse peixe Velho Mano É gigante Velho Cadê o carro? O carro não vai vir pra cá não? Ah já tá Já mano Então vem aí parceiro Tem que vir aqui ó Se tá Tudo certo ou não Tô só esperando Cadê Pra falar a verdade Por que eu tô esperando né? É aqui ó Vamos lá Tartaruga Tartaruga de novo E tartaruga Aqui não 3 Cadê o 3? Tá Vamos trazer Tartaruguinha Agora Tartaruguinha Tá quantos? 55 Vou esperar Trazer esse último Análise de fósforo Que vai ser daqui 1 minuto e 10 segundos Vai ser rapidão Aí já A gente vai Já faz aí Cubação E vamos trazer A tartaruga Só que porém Eu queria colocar Aquela pedra Da tartaruga Será que não tem Aquilo? Mano Eu tô indignado Ainda Será que o jogo Não disponibilizou Diretamente Deixa eu ver A parte da pesquisa Algum enfeite Sei lá Alguma Doideira Que monstro Aqui só tem Coisa Aqui tem A estrutura Capacidade Crescimento Acelerado Tem que mexer Isso aqui Também tem que Comprar Isso aqui Também Isso aqui É bom Também Esse também É bom A última Melhoria Também já foi Aqui é a parte Marítica Nosso famoso Tiranossauro Até chegar Num tiranossauro Vai demorar Um pouquinho Mas o meu foco Aqui É colocar Esse aquático Porque Mano Chegou a DLC Eu tenho que mostrar Esse aquático Pra vocês Pra depois Ir pra próxima Jogatina do parque Deve estar Mais de 15 minutos De gameplay Eu acho Quantos por cento Se tiver 76 Vamos colocar Essa pele Padrão Vamos colocar Um desse E dois Desse Pra dar Uns 50% De chance Né Antissocial Quer dizer Que vai ser Só um Social Tipo assim Socializar Com os outros Grupo Não Seria o lobo Lobo É manada É da mesma espécie Caraca Você é antissocial Você vai ser Será que vai ser Só um Desse Vamos descobrir Agora Quem então Nessa nova espécie Quem então Quem então A outra espécie Então vai ter Deixa eu ver Vai ficar duas espécies Pra lançar Pro próximo vídeo Né Aí eu tenho Que juntar Uma muita grana Aqui então Pra lançar Aqueles outros Dois depois Aí agora Vocês vão vir Né Vai mandar Aquele drone Beleza Agora sim Vocês estão Felizes Demorou muito Pra lançar Mas tá bom Olha aí Ó Cara Muito louco Velho Mano Quando eu olhar Pra isso aqui Eu queria ter Um megalodonte Aqui agora Tinha que tá aqui Um megalodonte Na moral Opa Saiu dois E nada Saiu o que eu queria Nada E só um é caro Oitocentos e setenta e sete Mano Eu vou colocar um Porque eu não tenho Grana pra isso E eu não tenho Grana pra isso A gente vai finalizar Com um tartaruga Tá gente Então É meio que isso Aqui foi o foco Só na parte Do Coisa Mas vocês podem ver Que eu fiz uma parte De coisa Pra poder melhorar Tá ligado Mano A minha estrada Mano Era uma confusão Lembra daquela estrada maluca Lá que tava Tinha a trilha Mas tinha mais uma estrada Não Aí não tinha nada a ver Não faz nenhum sentido Agora não Agora tá fazendo algum sentido Tá batendo certo Tá melhor Porém Eu tenho que focar dinheiro Eu tenho que não gastar nada Eu tenho que manter O dinossauro que eu fazia Nos outros vídeos É manter E continuar A vida que tem que continuar Partida de alimento Nossa alimento Tá muito longe Pra chegar até aqui Ah sei lá Não vou Vou mexer em nada Não O negócio já tá bonitinho Pra quem vou Vou ficar fuçando Fala pra mim Ó Ó o tubarão De coça é tubarão Ó De coça é tubarão É Vai Segura Tão pronto Então rapaziada Opa Calma aí Lá soltou Lá Vai que quebra A jaula lá Libera aqui A jaula não Vamos diminuir A velocidade Vamos lá E é agora Vamos ver o que o nome Vai falar Quando o assunto é sobre os animais que habitam esse planeta a eras Logo pensamos nos crocodilos e tubarões Mas as águas pré-históricas da terra também já foram um lar de algumas espécies de tartarugas fascinantes Como o Arquelônio 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 Essa é a pronúncia Já grava aí rapaziada Arquelônio 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 Moço Moço Vamos lá Área População É Tô vendo que vai ter que ser dois Plataforma Zero Tá E essa plataforma Como que eu coloco Ah agora apareceu Então Ah é na parte da pedra Mano Ó Ninguém não falou nada Ninguém não falou nada Mentira Mentira Vamos lá Mano Que é É 900 Conta a pedra Deixa eu ver Ah vai ficar solitário né Então Tá na parte da pedra Aqui ó É 900 900 Isso aqui né Arquelônio Mas ele não tem nada O que ele fazer O máximo que ele pode ficar O máximo que ele pode fazer É ficar doente Ah compartilha legal Então dá pra deixar os dois ó Paz e amor Agora tem que ver se ele vai ficar na pedrinha Eu não sei Eu não sei se vai ficar na pedra não Depois de dar uma Personalizada aqui na No coisa Aí já era 181 Não aumentou Foi nada Só teve gasto Mas é isso A gente não vai focar mesmo nessa aí Porque essa aí já tá finalizada né Então Galerinha Eu acho que eu vou ficar por aqui O Arquelônio É a nossa maior atração Ele e o nosso peixe Por enquanto Por enquanto Nesse parque Os analgésicos devem dar conta do recado Mano Eu vou deixar assim porque Eu vou pensar que é um megalodonte que tá aqui no meu vídeo Então é isso galerinha Vou ficar por aqui Não esquece de deixar seu like se inscrever no canal O próximo vídeo vai ter mais O próximo vídeo vai ser mais os dois aquáticos Vou tentar juntar uma grana aqui absurda E o nosso megalodonte tá nadando aqui Tá É isso então galerinha Não vira não Ah acabou Não é mais megalodonte Ah ele virou Não é mais megalodonte Opa Agora virou megalodonte de novo Então é isso galerinha Um forte abraço a todos e Fui